Daí você foi lá, correu atrás da primeira vez pra pegar o empréstimo lá do Bolsa Família e não conseguiu. Mas agora, o governo federal criou um novo programa. Será que você vai ter acesso? Porque provavelmente você já deve ter ouvido ou visto alguma coisa por aí com relação a esse novo programa. Inclusive, pode disponibilizar até 21 mil de empréstimo pra você inscrito no CadeUni. Mas e aí? Já tá liberado pra contratação? Aonde eu vou pra pegar esses até 21 mil reais? Por aí, você já vai descobrir. Mas e aí? Como não tá tudo muito certo ainda, você já deve ter ouvido vários pontos de outros influenciadores, não só aqui no YouTube, mas também em outras plataformas. Eu tô aqui pra abrir os seus olhos e te empurrar em direção à informação correta, que é o meu papel aqui no canal também. Então fica nesse vídeo até o final ou você vai perder informações cruciais de suma importância que vão te empurrar em direção a esse novo empréstimo criado pelo governo federal, que se chama Acredita no Primeiro Passo. Então, sem mais delongas, bora lá descobrir se você tem direito a pegar esse empréstimo, qual será o valor que vai estar disponível pra você. Quer saber mais? Vem com miserável, que eu te conto agora. Bom, então vamos lá. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Já de primeiro passo aqui é você entender o seguinte. O programa Acredita, ele será disponibilizado em quatro eixos distintos, tá? É o mais importante aqui. Provavelmente você chegou aqui porque você tem interesse aqui no primeiro. Então a gente só vai focar nele nesse vídeo. Posteriormente, se eu achar necessário, a gente vai ali pegando os outros eixos que também são importantes. Mas pra crédito, esse aqui é o primeiro, ó, microcrédito para o Cade Único. Esse é o mais importante, tá? Aqui você consegue destrinchar rapidamente algumas informações cruciais que talvez você tenha dúvida, ó. O programa Acredita no Primeiro Passo oferece crédito a taxas menores para pessoas inscritas no Cade Único. Pronto. Aqui você já mata um ponto. Para pessoas inscritas no Cade Único. Então se você não faz parte do Cade Único, você infelizmente já será jogado para escanteio, tá? E logo, logo, a gente vai destrinchar melhor pra esse ponto do microempreendedor. Calma. Não sai desesperado correndo pra abrir microempreendedor individual. Eu sei que, ó, em um estalar de dedos você consegue fazer isso. Porém, você vai pagar a taxa à toa. Segura aí que a gente vai chegar lá. Vamos por pontos. Não sai acelerando o vídeo, pulando, lá, lá, lá. Ou você vai sair daqui sem entender absolutamente nada. Vai precisar ver N outros vídeos e também não vai entender nada se você é de ficar pegando um pedacinho de informação e pulando pra outro vídeo, tá? Então, ponto 1, Cade Único. Tem que ter o Cade Único. Vamos seguir. Que desejam abrir ou expandir seus negócios. Olha só. Outro ponto-chave aqui. Que desejam abrir ou expandir seu negócio. Abrir pra quem não tem. Expandir pra quem já tem ali, né, e quer expandir o seu negócio. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem uma mini padaria e você tá querendo expandir essa padaria. Tá querendo comprar um forno novo. Tá querendo comprar um freezer novo. Mais produtos. Um novo maquinário. Isso seria expandir. Você pegaria esse empréstimo pra expandir. Se você não tem empreendimento algum, fique tranquilo. Você também será contemplado. Porque você vai poder pegar esse empréstimo pra abrir o seu empreendimento. Tamo juntos? Viu? Quando você fica e presta atenção, você começa a entender. Muitos de vocês podem não ter entendido nada até agora desse programa. E agora, já logo no início do vídeo, eu já tô te matando várias dúvidas importantes. Deixa aí nos comentários se você realmente não tava entendendo nada. E agora já tá fazendo sentido pra você. Mas ainda tem coisa pra explicar. Vem com miserável. Seguindo aqui. O Fundo Garantidor de Operações, FGO, foi criado para garantir as operações com aporte inicial de 1 bilhão, sendo 500 milhões em 2024. Ou seja, nesse ano serão disponibilizados 500 milhões, tá? Aí a pergunta aqui não quer calar. Vamos falar dos 21 mil reais. Vem aqui comigo. Vamos entender isso daqui, ó. As operações do Acredita no Primeiro Passo poderão chegar até 21 mil reais, com limite de crédito no sistema até 80 mil, equivalente a 30% do faturamento do MEI. Além disso, 50% dos recursos serão destinados a mulheres empreendedoras. Nesse ponto aqui dos 21 mil reais, o que eu quero te falar aqui, tá? Existem vários pontinhos que a gente ainda vai tratar pra você não criar grandes expectativas e, de repente, logo você será frustrado. Primeiro ponto. Até 21 mil reais. Isso quer dizer que você pode ali ter disponível um valor menor. Se você pegar um trecho da matéria aqui, você vai entender do que eu tô falando, tá? Não é pra desanimar. Eu só não quero que vocês criem uma grande expectativa. Eu tô vendo muita gente batendo nessa tecla 21 mil reais. Você vai poder pegar 21 mil reais e, de repente, chegar na hora, você tem um valor bem inferior aos 21 mil que você está pretendendo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero abrir um negócio. Vou lá, faço uma planilha de tudo que eu vou precisar, de quanto que eu vou gastar, sabendo que eu posso pegar até 21 mil reais. Chega lá na hora, eu não posso pegar aqueles 21 mil reais. E eu vou te mostrar aqui, preste atenção. Previsto pra começar em julho, então a gente já mata um outro ponto, tá? Aquele ponto que eu falei, olha, não saia correndo pra abrir o seu microempreendedor porque está previsto pra julho. Inclusive, poderão haver prorrogações. A gente sabe que tudo que o governo federal lança, como no caso do auxílio, adiou isso, adiou aquilo, adiou pra tal data, mudou isso, mudou aquilo, até lá muita água vai rolar. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui esclarecedor e até mesmo orientador e diminuir aqui a sua ansiedade pra pegar esse dinheiro, tipo, pro próximo mês, já pra junho. Já agora, eu quero agora pegar esse valor, ficar aí batendo cabeça. E ainda não está nada definido. Tem muita coisa pra se definir. Apenas a medida provisória foi assinada ainda em abril, se não me falha a memória, 22 de abril. Então ainda tem muita água pra rolar até lá, tá? Então não fique com essa grande expectativa. Então esse ponto aqui do lançamento, a gente já mata nesse ponto do vídeo aqui. Se é essa informação que você queria, você já está liberado. Mas, digo pra você, fique até o final, porque ainda tem informação de suma importância pra mim te passar. E uma delas eu vou te passar agora. Não vai ser o que vocês queriam ouvir, muito provavelmente, mas aqui no canal eu sempre trago a verdade com responsabilidade, né? E evitar aí que vocês criam uma grande expectativa, achando que vão ter ali na mão 21 mil reais. E não é bem assim que funciona. E eu vou te mostrar agora. O programa pretende realizar até 2026 cerca de 1,25 milhão de transações de microcrédito. Agora preste atenção aqui, ó. Com cada operação avaliada em torno de 6 mil reais. Conseguiram compreender o que eu acabei de falar há poucos instantes? Cada operação avaliada em torno de 6 mil reais. Então é até 21 mil, mas muito provavelmente a maioria vai pegar um valor bem inferior a 21 mil. Então não crie essa grande expectativa de que você já tenha ali reservado na mão 21 mil pra pegar de crédito, que não vai ser bem assim, infelizmente. Já se você tá buscando um crédito pra agora, seja um cartão de crédito, por exemplo, o Miserável aqui pode te ajudar. Então veja a lista dos cartões que mais estão aprovando nesse mês agora, veja aí. O primeiro cartão da nossa lista que tá aprovando horrores, continua aprovando pra caramba o novo card. É um cartão que já tá na nossa lista, ó, durante muito tempo e continua arrasando nas aprovações. Voltando pra nossa lista, afinal de contas eu te prometi uma lista atualizada. Ele voltou, o cartão Brasil Card voltou e tá aprovando com tudo. Então aproveite essa oportunidade e solicite o seu. Independente se você já solicitou há um mês, há dois meses, há três meses. Pode tentar sem problema algum que muita gente tá sendo aprovado, inclusive os que já solicitaram e foram negados, tá ok? Continuando também na nossa lista, o cartão Petrobras Premia tá aqui também. É um novo cartão da Petrobras emitido pelo BRB. Inclusive o Miserável foi aprovado. Eu já recebi o cartão Petrobras Premia, tá ok? Vou fazer um rápido unboxing aqui pra vocês. Tá aqui o cartão, vários inscritos já foram aprovados, vários alunos do meu treinamento, a Fórmula do Crédito, foram aprovados. E o próximo aprovado eu quero que seja você. Cartão Palmeiras Pay continua aprovando bastante também. Carmen Steffens até hoje não parou de aprovar. Carrefour continua na nossa lista. A tacadão continua na nossa lista. Aproveite essa oportunidade pra aprovar o seu agora. Se o clique falhar com você, não se preocupe. Solicite outro desses cartões. Os links estão aí no primeiro comentário. Com poucos cliques você faz a sua solicitação. Depois, é óbvio, quero o seu depoimento pra passar aqui no Canal 3 por aí e provar que são cartões que estão aprovando sim. Assim como você já cansou de ver por aí. Tamo juntos? Dito isso, agora que você já conhece os cartões, a lista atualizada, vamos continuar com o nosso vídeo. E passaremos pra outra forma, até mais fácil de você solicitar o seu clique. E dessa vez o 100 Anuidade vem juntos. Então vem com o Miserável e vamos descobrir. Bom, então agora que você já tem o Norte, já sabe mais ou menos quanto pode estar disponível pra você, eu vou continuar a te passar informações cruciais pra que você fique com o pé no chão e não acabe se frustrando achando que você vai ter um mega valor disponível pra você pegar. Falando de mais ou menos como vai funcionar pra determinar esse valor que você tem disponível com as informações que eu adquiri até agora, tá? Pelo que eu descobri, pelo que eu entendi, vai ter um sistema, um aplicativo ali, uma plataforma, vamos colocar dessa maneira, aonde você vai colocar os seus dados ali de faturamento, tá? É o tal do orientador. O que que quer dizer esse orientador? Esse tipo de crédito será um crédito orientado, né? Aonde você vai receber orientações da onde você tem que colocar aquele dinheiro. Miserável, eu quero pegar esse dinheiro pra comprar um carro, nananina não. Eu quero pegar esse dinheiro pra reformar o meu imóvel, nananina. Quero fazer uma viagem, nananina não. Não vai ser assim que vai funcionar. Obviamente, acredito eu que eles não vão ter lá grande poder sobre o dinheiro quando ele chegar na sua mão. Então, acredito que muita gente vai fazer o que quer com o dinheiro. Mas, a orientação do que fazer com aquele dinheiro, aonde você tem que investir, caso você já tenha o seu negócio, ou você deseja abrir o seu negócio, essa orientação você vai ter. E a partir dos dados que você informar, esse orientador, essa plataforma, irá ali dizer se você precisa ou não desse empréstimo. E de quanto você precisa. É aí que a gente chega naquele ponto dos 21 mil. Pode ser 21 mil, mas acredito que vai ser bem menos que isso. Algumas pessoas, inclusive, podem receber ali um crédito de 2 mil, 2.700, 3 mil, mil reais. Não sei, não tem como eu pegar aqui e fazer essa afirmação. Mas eu quero que você tire da sua cabeça, pelo amor de Deus, que você já tem 21 mil pra receber ali, pra pegar de crédito, no caso, tá? E antes da gente finalizar, um outro ponto muito importante, que talvez você tenha essa dúvida. Miserável, eu não tenho MEI. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Não vai sair desesperado abrindo MEI, porque você ainda precisa pegar as informações e entender que não é obrigatório você ter MEI no momento. Você terá um prazo de até 12 meses pra poder abrir o MEI. Ou seja, você pode esperar tá certo pra você pegar o crédito, pra você abrir o seu negócio. Ou expandir, no caso ali você vai estar se formalizando, né? Você vai estar formalizando o seu negócio. Você terá um prazo de 12 meses ali pra poder se formalizar abrindo o microempreendedor individual. Então, nesse momento, quem não assistiu o vídeo até aqui, provavelmente já correu lá, já abriu MEI, vai começar a pagar DAIS de forma desnecessária. Muitas vezes não tem nem o comércio. E poderia ter ficado mais alguns minutos no vídeo pra poder entender a dinâmica do negócio por completo, tá ok? Galera, eu acredito que tenha esclarecido tudo da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, eu terei o maior prazer em tentar sanar elas. É claro que não dá pra responder todo mundo, esse tipo de vídeo acaba recebendo muitos e muitos comentários. Mas acredito que um aí vai poder também ajudar o outro, contribuindo com algo, com algo que eu possa ter deixado passar nesse vídeo aqui. Afinal de contas, entenda que são muitas informações e essas informações vão mudando rapidamente. Então, talvez daqui a algumas horas, amanhã, daqui a dois dias, na próxima semana, já possa ter várias informações totalmente diferentes. E eu vou estar aqui pra poder te dar esse suporte, esse empurrãozinho, esse direcionamento em direção ao crédito. Tamo juntos? Então, desde já, verifique se você é inscrito. Se não for, já se inscreva, dá aquela verificada marota. Se você tá com o sininho ativado, todas as notificações, pra você não perder informações de suma importância sobre esses assuntos e do mundo de crédito. Porque se você tá querendo crédito, eu vou poder te direcionar. Canal 3 por aí é o lugar ideal pra que você conquiste crédito sem muito estresse, apenas tendo o nome limpo. Inclusive, muitos negativados também estão bem seguindo as dicas do Miserável aqui. O que não vai faltar é vídeo te empurrando em direção a crédito. Tamo juntos? Galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele ajude vocês de alguma forma. Compartilha esse vídeo que é de grande utilidade pública. Em especial, se você conhece pessoas que fazem parte do Cade Único e estejam querendo aí pegar uma grana com juros baixos, tá ok? Agora, pera, 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 antes de você sair correndo desesperado, imagino que você possa estar em busca de um crédito. Seja um empréstimo, um financiamento ou um cartão. Eu tô disponibilizando aqui esses vídeos que com certeza vão te ajudar nesse momento e te empurrar em direção ao crédito. Então, emenda com outro vídeo que o Miserável te espera lá, do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá!